E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo joguinho bastante interessante aqui é o zonbotron 2 eu já fiz um vídeo acho que dois vídeos esse jogo agora saiu essa versão o time machine então vamos começar aqui eu vou mostrar eu gosto muito desse jogo pelo aspecto de que ele tem uma das melhores plataformas uma das melhores maneiras de se criar um jogo de plataforma todo jogo a maneira como ele foi feito ele tem tipo muita muitas capacidades de de funcionamento que nem todos os jogos de plataforma tem por exemplo esse aqui o mais simples dele é andar né e para um lado e para o outro então você tem baús onde você pega coisas diferentes ao decorrer do jogo você também tem o aspecto de que ele tem alguns cutscenes que você viu que ele vai de um ponto ao outro a ele tem essa parte de tutorial aqui mostrando embaixo como tava ali aqui também tá ele atira nem todo jogo de plataforma você atira então já traz um aspecto diferente ao jogo até o aspecto de pegar as moedas e outras coisas mais o aspecto da física é muito interessante nesse jogo aqui porque você vê que ele não jogo de plataforma comum você pode mover certos objetos coisas explodem então se muita coisa interessante muita coisa legal e muita das coisas que tem nesse jogo aqui eu vou estar utilizando no jogo que eu vou estar criando né que é o jogo que é o jogo não o curso que jogo é na realidade é um jogo né mas é eu vou fazer no curso então vai ser a interessante ou tem outra arma aqui vai ser interessante pelo aspecto de que muita coisa vou estar compartilhando com vocês aqui em cima tem arma 1 e arma 2 eu deixei um baú para trás com baú para trás lá deixa eu pegar a você pode comprar certos objetos certos itens se pega mais munição se troca de armas e recarrega a arma que tem alguns monstros aqui um pouco mais forte comum que tá vindo ali atrás de mim agora eu tô tentando sair daqui dessa zona eu poder tirar nele sem problema entendeu você tem sua barra de a traços vitais aqui e você tem os pontos ali também que vai ser vai utilizar depois para poder comprar algumas coisas deixa eu ir ali primeiro antes de abrir aqui não dá pra pular não é uma plataforma móvel outra coisa que tem essa plataforma móvel que nem todo jogo tem né deixa eu abrir isso aqui deixa aquela bomba explodir ali aqui muita coisa acontecendo muita coisa legal muito dessas características desse jogo que eu vou estar colocando no curso avançado que eu vou estar fazendo o curso grátis galera já tá quase pronto e logo que tiver eu vou estar disponibilizando para vocês aí você vê essa parte da da mecânica da física muito boa né onde você derruba coisas mata seus inimigos sem empurra outras coisas deixa eu destruir aquilo ali antes que eu perca coisa isso aqui é a loja tá vendo você pode comprar faltou 10 para poder comprar outra arma você acha alguma modinha perdida aqui não tem como eu voltar ali não então faltou apenas 10 ali para eu poder pegar e o problema é que se eu descer ali eu não vou poder comprar mais né então vou comprar isso aqui que é pra traços vitais e vou comprar é bastante coisa aqui ó para eu não morrer vou comprar tudo isso aqui e vamos pegar nossas coisas aqui ó vamos vamos tipo descer para detonar aqueles caras lá embaixo porque esse cara é forte para caramba você vê tem uma cutscene que é uma coisa que acontece fora do meu controle né eu não tipo não posso fazer nada e tipo aí tá acontecendo o que é bastante interessante também eu tô nessa galera aqui mega elimination ele mostra essas mensagens aqui é como se fosse um aspecto de outra cutscene aqui ó onde para faz alguma coisa e nesse tempo você não pode fazer nada e depois libera você é como se desse paus no seu personagem para fazer outras coisas deixa esse cara quebrar esses negócios aí para atirar nele você tem um red chat aqui sempre aparece uma mensagem ou outra entendeu quando alguma coisa acontece vou empurrar esse carrinho aqui em certas horas quando você empurra o carrinho contra alguém você mata ele né nem sempre mas às vezes você vê essa porta fecha então assim muita coisa acontece no decorrer do jogo e é uma das coisas que eu acho muito interessante é nesse aspecto que você tem a possibilidade de estar fazendo várias coisas no jogo sei que eu tenho tipo traços vitais que ele automaticamente ele pega quando ele vai morrendo então aqui terminou o nível né tá carregando e fazendo certas coisas vou mandar aqui ó ligar as luzes aqui e vamos detonar esses caras aqui porque com o decorrer do tempo começa a aparecer mais inimigos e uma coisa interessante também é que alguns dos inimigos atacam outros inimigos o que é tipo assim não tanto comum né em jogos que se todos são seus inimigos porque que você vai ter inimigos destruindo outros inimigos então vamos pegar esse pedaço aqui e tomar cuidado aqui para não morrer você vê que eu desperdiciar a oportunidade de comprar uma arma diferente aquela hora e essa arma ela é boa mas tipo você gasta muita munição com ela então você tem que tomar cuidado porque a outra arma que eu tenho é muito ruim deixa eu ver tipo nem é uma arma convencional é apenas tipo uma chave de fenda talvez pegar mais moeda aqui voltar a arma que eu tinha sei que tem uma galera lá embaixo se matando ó deixa eu subir aqui ah tem umas moedas lá deixa eu descer aqui e pegar a moeda pegar isso aqui então você pegou um life container consegue tipo 10% deixa eu pegar essa galera aqui se você quiser esse negócio tocar em mim me mata não deu tempo de pular infelizmente e quando você morre você volta para um determinado ponto do jogo e você perde algumas moedas então para você recuperar você tem que andar rápido porque elas desaparecem vamos pegar tudo aqui ó e como vocês sabem eu vou depender dessas moedas depois para eu poder comprar itens que foi um dos problemas que eu tive outra coisa que acontece é o seguinte se eu tocar nessa... ai ai como eu não sei nessa peça de engrenagem eu morro mesmo que eu não... oh tem uma faca ali tem uma faca ali volta ai tá vendo tem uma arma aqui no chão que eu vou trocar pela minha ó então agora ele tem uma faca um pouquinho mais forte eu imagino então ele tem 3 armas agora tem a arma de atirar tem aquela coisa que parece uma... uma chave de fenda ou alguma coisa desse tipo e tem essa... metralhadora automática aqui então vamos esperar chegar a plataforma aqui ó plataformas móveis que são controladas então assim muita coisa muita coisa que eu... que tem nesse jogo que eu gostaria de colocar no curso sobre plataformas avançado que se der tudo certo né espero que esteja saindo não tanto... não vai demorar tanto quanto o primeiro curso que eu tive que... tipo... quando você faz pela primeira vez tem que fazer muitos testes e muitas coisas então tem esse aspecto da demora mas agora que eu mais ou menos já entendo opa... o que aconteceu? eu caí? que burrice e tem que andar rápido senão eu vou perder todas as minhas moedas que estão lá embaixo então vamos correr galera vamos correr aqui não... não atirei não vou tentar pegar as moedas aqui o mais rápido que eu posso beleza então peguei todas antes que... perder esse... o que? tem aquela coisa ali que eu não preciso destruir ai ai vamos pra cá destruir essa... tipo a plataforma de baixo aqui e descer geralmente quando você desce você abrir isso aqui ó não... não... acho que eu já estou chegando no final é... eu estou chegando aqui no final desse nível tá vendo ó... tipo isso aqui é interessante que tem também essa... essa caixa de... de comunicação entendeu? não vai ter como eu fazer nada aqui pelo que eu estou vendo se aquilo ali for gás eu fui envenenado e... fui preso que droga então vamos ver o que que vai dar aqui ó... tá vendo isso é uma cutscene porque eu não consigo fazer nada entendeu? tipo tá acontecendo uma animação ou até mesmo pode ser jogo inteligência artificial mas eu tipo se eu tivesse de chutar eu vou dizer que seja é... uma animação já pronta pra não ter o risco de acontecer nada de errado que nem aquela menininha veio me salvar aparentemente e agora eu voltei tipo sem nada né? só tem essa... a ferramenta de mão aí que é... tipo uma... chave de fenda e aí aqui agora eu posso andar pra cá ó... tá vendo? esse aqui é o pai dela tipo doidão vamos ver aqui ok? peguei uma coisa aqui isso aqui é tipo uma... uma nave espacial tá vendo? cheio de coisas e aí você vai pegando as paradas aqui vamos pegar isso aqui agora eu já peguei um revólver peguei mais munição tá vendo? agora a mulher falou assim... ah... está aparecendo muito melhor agora vamos pra cá aqui é tipo um... mais ou menos um labirinto aqui né? tem uma porrada de coisa aqui que dá pra você fazer só espero poder pegar tudo aqui e não deixar nada pra trás esses carinha com capacete como a gente viu anteriormente ele aguenta muito mais danos aqui tem uma lojinha eu tenho pouco mas dá pra comprar uma arma comprar proteção e comprar munição e vamos pegar as coisas ali em cima é... como é que faz pra ir lá agora? não é pra cá não não dá pra cá ok? o cara tá aí já me esperando que não faz nenhum sentido pega minhas coisas tudo aí calma aí que ele tá querendo trocar de arma ah tá... eu acho que ele só consegue andar com uma arma por vez eu acho que essa arma aqui é melhor mas tem menos tiros né? então assim vai dar mal pra mim aí ok ok vamos andar com essa arma aqui por enquanto e vou abrir uma porta ali vou passar pra cá tá vendo? ele corta pra outra cena e é isso aí galera como vocês viram o jogo é muito interessante tem muita coisa legal ele segue o mesmo raciocínio de antes né? não tem... não tem tanta diferença no aspecto do jogo em si mas... por ser um jogo de plataforma eu acho muito legal porque tem muita coisa interessante que a gente pode fazer né? pode fazer, pode pegar pode estar usufruindo e também colocando nos nossos jogos vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima! tchau